Salishou Salishou Da minha vida de uma vez Esquece, desaparece Sai da minha vida de uma vez Essa é nossa Lembro que te vejo do meu lado Passando com outro abraçar Eu fico todo desconfiado Ao mesmo tempo fico de escudo lá Sei que você nunca me esqueceu E passo o tempo inteiro procurando por eu Se vê um amigo perguntar por mim Sai da minha vida só coisa ruim Não quero mais te ver Nem como tá bebendo Nem como está Ah, sai pra lá Eu quero que suma Da minha vida de uma vez Esquece, desaparece Sai da minha vida de uma vez Eu quero que suma Da minha vida de uma vez Esquece, desaparece Sai da minha vida de uma vez Eu quero que suma Eu quero que suma Da minha vida de uma vez Esquece, desaparece Sai da minha vida de uma vez Sabe show O cara do terceiro bom Pra você Alussar Alussar Chama mais um assim Eu quero que ele falasse Mais uma nossa aí Só busca a autora Sai da minha vida de uma vez Sabe show O cara do vizinho bom Pra você Alussar Outro cara que lembrando tudo o que passei E todo o amor desse mundo que eu te dei Eu sei foi tudo assim Meu coração Não te quer mais não Adeus Solidão Adeus pra você Acabou de me perder Pode me esquecer Não quero mais te ver Eu quero ser feliz Com um novo amor Quero nem lembrar Porque tudo acabou Sua horrorosa Sabe que me perdeu É o fim do nosso amor Se acabou morreu Eu quero ser feliz Com um novo amor Quero nem lembrar Porque tudo acabou Sua horrorosa Sabe que me perdeu É o fim do nosso amor Se acabou morreu Alô Joese do Paredão Parada por Zé Francisco Spar De novembro Total Sabe show Chinês Sonho Porta Mar Nossa Lando de amor Estar É todo o amor Desse mundo Que eu te dei Eu sei foi tudo assim O meu coração Não te quer mais não Adeus Adeus Pra você Acabou de me perder Pode me esquecer Não quero mais te ver Quero ser feliz Com um novo amor Quero nem lembrar Porque tudo acabou Sua horrorosa Me perdeu É o fim do nosso amor Se acabou morreu Eu quero ser feliz Com um novo amor Quero nem lembrar Porque tudo acabou Sua horrorosa Me perdeu É o fim do nosso amor Se acabou morreu Mais uma pra você Hoje eu tô de boa Vou sair Quero curtir Com a mulherada Ah Ah Alô da soma Eu tô no meio Da mulherada O que que eu posso fazer Chegou fim de semana Eu não quero saber de nada Eu saio de casa cedo Só volto de madrugada Sem goste de semana Eu não tô nem ligando Mulher tá me ligando E eu não posso Hoje eu tô de boa Vou sair Quero curtir Com a mulherada Alô da soma Juiz Com a cerveja Bem gelada Ah Ah Hoje eu tô de boa Vou sair Quero curtir Com a mulherada Ah Ah Alô da soma Juiz Com a cerveja Bem gelada Ah Ah Vou balançar Sabe show O cara Do vizinho Bom Pra você Alançar Mais uma Pra você Curtir Assim Vem Tua hora Da manhã E eu sozinho Aqui Não consegui dormir Saio de casa cedo Não ia demorar Diz que já ia voltar Até agora Dá mensagem Tem uma ligação Tu não está nem aí Na nossa situação A partir de hoje As coisas vão mudar Vou chamar meus amigos Pra beber no bar A partir de hoje Não vai ser assim Só vou gostar De quem gosta de mim A partir de hoje As coisas vão mudar Vou chamar meus amigos Pra beber no bar A partir de hoje Não vai ser assim Eu só vou dar valor Pra quem gosta de mim Você brincou demais Com a nossa relação Você me deixou Na solidão Você não deu valor E agora perdeu Sai até minha vida Quem nunca sou eu Você brincou demais Com a nossa relação Você me deixou Na solidão Você não deu valor E agora perdeu Sai até minha vida Quem nunca sou eu Passou de meia-noite Eu sozinho aqui Não consegui dormir Um ano em casa Não ia demorar Diz que já ia voltar E até agora Nem a mensagem Tem uma ligação Não está nem aí Na nossa situação A partir de hoje As coisas vão mudar Vou chamar meus amigos Pra beber no bar A partir de hoje Não vai ser assim Só vou dar valor Pra quem gosta A partir de hoje As coisas vão mudar Chamar meus amigos Pra beber no bar A partir de hoje Não vai ser assim Só vou dar valor Pra quem gosta Você brincou demais Com a nossa relação Você me deixou Na solidão Não deu valor E agora perdeu Sai até minha vida Quem nunca sou eu Você brincou demais Com a nossa relação Você me deixou Na solidão Você não deu valor E agora perdeu Sai até minha vida Quem nunca sou eu Você brincou demais Com a nossa relação Você me deixou Na solidão Você não deu valor E agora perdeu Sai até minha vida Quem nunca sou eu Você brincou demais Com a nossa relação Você me deixou Na solidão Você não deu valor E agora perdeu Sai até minha vida Quem nunca sou eu Bora mais uma Agora mais uma da nossa autoria Nunca junto eu vi Eu te dei o meu amor A gente era feliz Te dei o meu coração Deu tempo a minha liberdade Você só me fez sofrer Não era algo de verdade Agora eu tô no barzinho Ouvindo uma canção Tomando o trem romaria Aproentando a promoção A moral que você tinha comi A moral que você tinha comi A moral que você tinha comi Tudo que eu pude fazer Pra gente ficar junto é vida Eu te dei o meu amor Bora, Manoel Cobre, São Paulo, Costino, tudo ao ir Te dei o meu coração Meu tempo, a minha liberdade Você só me fez sofrer Não é nada de verdade Agora eu tô no barzinho Ouvindo uma canção Romando Ei, Romarinho Aproveitando a promoção Moral que cê tinha com mim Foi para lá nos meus pés De filho Ei, Romarinho Da promoção do preço do tempo Agora eu tô no barzinho Ouvindo uma canção Tomando o trem, Romarinho Aproveitando a promoção Moral que cê tinha com mim Foi para lá nos meus pés De filho Ei, Romarinho A gente paga três por dez Uou, uou, uou Sabe show O cara do pizinho bom Pra você Alançar Alançar Agora mais pizeira ao vivo Pra você curtir Se inscreve no canal Deixa o like Isso aqui é da nossa altura E assim Sabe show Eu vou ver Eu vou ver